Obrigado. Bem, Giovana lá. Toda blogueira. Ela tirando foto do lugar. Ok, meu amor. Ok, meu amor. Ela vai estar cheia aqui hoje. Gente, Giovana. Vou botar quanto ela já fez. Lembra que ela gastou dinheiro comprando o iPhone? Aí sobrou um pouquinho. Vou botar o print aqui de quanto ela já fez lá na roleta. Tem o quê? Cinco dias? Quatro dias. A gente perguntando aqui. Ah, Eliezo, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Porque você até agora joga e não comprou nada ainda. Gente, tá vindo aí. Eu não gosto de falar agora, mas vocês já imaginam o que é que eu vou comprar, né? Ou não imaginam ainda? O que eu vou comprar? Ah, vocês sabem o que eu vou comprar. Me diz aí, o que você acha que eu vou comprar com o dinheiro que eu tô ganhando na roleta? Vou botar aqui uma caixa de perguntas. O rapaz que eu marquei da cocada, ele veio aqui me agradecer porque ele não me conhecia. Aí eu marquei aqui, né? Aí ele tá me contando aqui a história dele. Você era o quê? Pois é, pois é, mano. Então assim, rapaziada, de boa, mano. Então assim, meu nome é Willian, eu sou da cidade de Cachoeira. E ali na cidade de Cachoeira, aos meus 17 anos, acabei me envolvendo no mundo das drogas. É, o pau quebra lá, tô ligado. E por fim, no tráfico de drogas. É meu, ué. Me perdi lá dentro, rapaziada. Mas, aos 27 anos, Jesus me arrancou de lá. Hoje eu tô aqui, aos 42, 42. É meu, ué. É, 4.2, livre. Há 15 anos, tô feliz. Encontrei esse brother aqui. Não conhecia ele. Ó, vou marcar, vou marcar, vou marcar o arroba aqui. Eu marquei, só fiz um bumerangue da última vez. Agora eu vou marcar, porque eu gostei da sua história, você merece. Vou deixar o arroba aqui, gente. Já faz comenda com o cara aí. Como é seu nome? O Willan. O Willan. Já fala lá no direct, ó, o Willan, o Willan. Vou deixar aqui o arroba dele. Gente, Giovana, sempre compra isso aqui. Eu não sei porquê, velho. Fica me dando isso aqui pra comer, velho. É um gosto diferente. Meu Deus. Tô cansado hoje, amor. Para, para com nós. Tchau.